Buenas galera, Laércio Chalenberry, Chaleira Custom Drums. Eu estou aqui para falar dessa caixa que eu fabriquei, ela é 14 polegadas, com 6 de profundidade, tem 8 afinações. As madeiras que eu escolhi foram Grápia, Angelim e Moglo. Eu escolhi essas madeiras porque eram as únicas que eu tinha em casa. São madeiras de reaproveitamento, a Grápia eu peguei de um poste, o Moglo foi de um pedaço de... E o Angelim foi pego de um corrimão que tinha na casa dos meus pais, então tudo madeira de reaproveitamento. Eram as únicas que eu tinha para fabricar essa caixa. O casco foi fabricado com 7mm de espessura, ele tem anéis internos com 12mm de espessura. De hardware eu utilizei aro diecast superior, aro power hoop inferior, uma esteira de 24 fios, peles remo superior Controlled Sound X, coated, e a inferior também remo hazy. Eu acredito que o som da caixa não é só relativo a madeira, é um conjunto de coisas. É a pele que você usa, é o aro que você usa, é sim a madeira, a espessura do casco, a afinação... Enfim, é um conjunto de coisas que determinam o timbre, o som da sua caixa. Vamos lá testá-la então? Bora! Tchau! 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 Beleza galera, esse é o som da minha caixa. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei muito do som dela, ela ficou com um som encorpado. O mogno tem esse timbre né, mais grave, mais encorpado. É claro que tem a mistura das outras duas madeiras. Mas enfim, o ponto que eu quero checar é o seguinte, essa caixa não existe em mais nenhum outro lugar. Ela é única. A caixa é a assinatura do baterista. Por isso, todo batera deveria ter uma caixa como essa aqui ó. E esse é o conceito do chaleira custom drums. Já aproveita e se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho uma fanpage também no Facebook. Tenho uma conta no Instagram. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Aí você fica por dentro das novidades, porque cedo ou tarde vão sair mais caixas como essa aqui ó. Valeu, abraço! Tchau, tchau!